Mãe, 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 dança em volta dela Vitor Dá a volta Vitor, vai correndo Não, não Dá a volta Vitor, dá a volta assim, correndo assim Pega, paga, paga, paga Corre, cara, cara Pega, paga, 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 paga Vitor, paga Vitor Pega, paga, paga, paga Faz carinho nele, Nicole Faz carinho do seu irmão, faz Carinho Carinho Faz carinho no Vitor, Nicole Faz Aí, carinho Nice 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 Chega a pé dela, Vitor Vai te dar um beijo Pega, 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 pega Nicole, Vitor Não, é, tem que pegar eu Pega, pega o Vitor, Nicole Pega, Nicole Vem, saca 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 Ok, vamos lá!